E escolhe que a caminhada é negada, não sabe o quê? Ou queria guerra? E mesmo coisa? E mesmo o cenário que o Jomaf pega, aquilo que se socou na eandanele? Na 2014, eu tenho um programa de governo. Terra Ranga. Programa de governo, vai assembleia, vai aprovado. Se socou, aliás, Jomaf lenta que se por diante com uma mona lama. E bala-lambu se por diante com uma mona lama. Que mona lama, e quem encosta no orçamento geral do Estado, que é aprovado no apartamento, Jomaf vai achar como é dívida e abre guerra. E mesmo que o caminho que se socou na eandane. Para não nos seguir com uma, na sistema de governação aqui de nós, Presidente da República que está facendo o balanço de governação. É assim, bom para o povo entender. E bom para o povo entender. Na nossa sistema de governação, Presidente da República que está facendo o balanço de governação. Quem que está facendo o balanço de governação e o primeiro-ministro como chefe de governo. Como chefe de governo. Ele comanda, ele. Ele procura de quem que ele tem de se confiança, que não dá resultado. Que não dá para produzir resultado nessa governação. Nessa governação. Então, uma hora para é criar problemas como está nele. Para. É governo que eu tenho. É assim que é governo. É assim que é governo. É bom para o povo civil, é assim que é governo. É bom para poder pegar. Aliás, tem a pensar como... Quer dizer, vou pensar. Vou sentir a boa pensar. Se sou gostando de pensar ainda como... É... Como é que eu posso caracterizar para o governo? Como é que eu posso dizer que é grupo de gente? Não é pensando como aqueles que têm que organizar uma festa de 24 de setembro. Não é tão na mida de agosto. Quer dizer, é o governo que tem que ir mais. Tô com mida de agosto que acabar. E vai mais. Tô com mida... Porque 24 de setembro que ele é fim de setembro. Por favor, uma sessão. Por favor. Nem não camisci para não entrar. Tenho paciência. Vou não arrastar... Povo. Vou não arrastar gente para a guerra. Vou não arrastar gente para a guerra. Não contou manga de Biasco. Não contou problema. Não contou nada com o salvo. Não contou nada com o salvo. Mas se fim do que está civil. Não dá você manga de exemplo. Não dá você exemplos. Não contou nada com o salvo. Não contou nada com o salvo. Eu falo de uma sete de junho. Duze dias. Eu conto dois dias. E vai nove meses. Para mim, ele quer. E catena no chão. Ele manda para você pegar o salvo amanhã. E se eu não sei como vai começar o salvo amanhã. Como vai acabar. Vladimir Putin falando como... Ucrânia. E não me custou nem um salvo. Até a nossa é na guerra lá. Até a nossa é na guerra lá. Não está se provocando por problema. Não está se provocando por problema. O problema é que não vai acabar com o salvo. Não está se espunzando como é que não vai acabar com o salvo. O marco para a estiga guerra. Para a estiga guerra. Para a queira problema. Gente se acabou achando. Que ele não disse que acabou confiando. Ele não queria problema. Ele não queria problema. Que gente próprio que não pegou e torceu. Isso não explicou ele. Que gente que olha com a confiança. Ele não pegou problema de lanta. Que gente que não vai ser. Ele não pegou. Ele não pegou. Sinto na palácio mesmo que não fosse mal. Para os seus homens é que o João Malu saia. O banho vai sentar na bocaça com a família. Para os seus homens é que o João Malu saia. O banho vai sentar na bocaça com a família. Porque ele não tem o ponto. Mas eu não fui com a urna. O que eu não posso passar. O que eu não tenho ponto. O que eu não posso passar. O que eu não preciso ir na muro. É que o processo de morro. O que eu não posso passar. mas não tem ponto para passar. O povo mostrou ele, claro. Mas é sancionado de forma que é sancionado através do bom humano. E que nem ato do Brahma. Para ver o nervo que o povo tem para o humano. Para ver o nervo que o povo tem para o humano. Mas é sancionado de que maneira? O humano é sancionado de boa, para. Mestre, falamos como mesmo nesse cenário do humano. Não há mais um cidadão que a gente tem que tenha muito cuidado com ela. Não há papia de Abdurrahmane Ture. Abdurrahmane Ture é um pecado. Bom, não sei se que eu posso caráterizar Abdurrahmane Ture. Bom, se eu quero que a Alcouronta falam, Alcouronta falam como Ita Kufitina. Ita Kufitina, lá tudo se banalazina já lá muna a mim como casa. A gente é um pecado, é um pecado, é um pecado, é um pecado, é um pecado. Abdurrahmane Ture. Porque isso é uma pessoa que está criando por problemas. A gente que não é que a gente gosta só de hoje é problema. Tipo Abdurrahmane Ture. A gente conseguiu uma chua de intriga. Abdurrahmane Ture pensa como é. E rima mais. E humilhado para sair naquela área. Isso é uma pessoa que tem o custo de trabalho. Se eu trabalho só aqui lá. E chega mais de volta que é raro mais que intriga. Vou contar uma intriga. Se eu vou me meter, se eu vou me meter, se eu vou me meter, mas não contou Abdurrahmane Ture. Se eu não faço intriga, é que não saiba atrás. Não contou, é? É que não saiba atrás. Pai, é esse que está gerado que ele. Ela busca da pura, se eu vou me entregar. Mas não havia Abdurrahmane Ture. Bom, havia Abdurrahmane Ture que aqui na papia. Um pecado de suma Abdurrahmane Ture não só a saudade. Sinceramente. Sinceramente. Bom, o presidente Embalou participou também na semana de emergência do CDEU. Nunca se vê se faz balanço. Mas se vê como é. Doce e andar. É documentação presente fácil. Estar de volta ao país. Gosse inenteira de situação política vigente. Que é o que aconteceu atrás. E na terra. Para o presidente da Assembleia Nacional Popular. Se uma coisa que ele está mandando. Na leva. O resultado. De maioria que tem no parlamento. Para mostrar. Presidente da República. Para falar. É grupo parlamentar. Esta é a maioria. No parlamento. Ele com o dívida e governa. De acordo com o lei. Para o presidente. Para analisar. Que que será. E pedir presidente. Que vai sentir de inundade nele. Para ir bailar. E te ensino. Constituição da República. Artigo que está falando com o ma. Presidente. Ele pode. Combinar um partido. Que ganha eleição. Pega o nome. De um. De um. Ou dois. Três. Quatro. Dívida. Para ele. Presidente. Para sentir dúvida. Quem quer ser confiança. E que existe. E que existe. Que ele é que a verdade. A broma. Confiança. Do presidente da República. E se alguém. Confiança. Mas no nosso sistema. Não. E que a confiança. Do presidente da República. É confiança. Do povo guiniense. Ele comanda. Povo. Também urna. E vai acudir. Quem que nasceu. Se primeiro ministro. E confiança. Do povo. Povo. Também urna. Nelação legislativa. E vai acudir. Quem que nasceu. Se primeiro ministro. Mas. Na presidencialista. E que assim. Povo. Também urna. Para acudir. Quem que nasceu. Primeiro ministro. Presidente acudir. Através. De confiança. Em duas formas diferentes. Abre do Manu. Boca. Pudingana. Ninguém. Bangana. Bojintis. Kuta. Conseguir. Mítir dentro. De. 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 Kuta. Pudingana. Anos. Não. E que existe. E me ulei. Presidente. Pudingana. Comanda. Joubi. Quem que tinha confiança. E que existe. Uma. Rousse. Soco. Embalou. Como. Presidente da República. Ele mandou. Só. Nome. De um figura. Só. Ele. E tem só que dica alguma. Esa é alguém. Que a mim. Misti. Pc. Do. No. Primeiro. Primeiro. Ministro. De. 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 Partido. Ponto final. Tissoko. Tene só. Kumi. Só. Nimbai. Sinta. Kuma. Nananalisal. E que existe. E que existe. Na. Esa. Tene. Convê. E que. Por ser. Alguien. Confiança. E. Confiança. De. Povo. E. Confiança. Tissoko. Adramani. Tene coragem de contabarda. Pelo menos. Nissundia. Nambu. Vida. Nissundia. Nambu. Vida. Tene coragem de contabarda. Pelo menos. Nissundia. Nambu. Vida. Adramani. Tene. Vorgonhas. Nkassib. Soutena. Nninder. Nt. Nfidjo. Nkassibi. Kuma. Kiklesta. Djubiwa. Adramani. Abu. Nfigura. Medu. E. Pesso. Soda. Djubiwa. Conte na buba zoolazong. Bajula do ordu. O partido. Nome de jinti. Skurde me dir. Un deles devido kujiru. Para ser do chef de governo. Para que eleva presidente. O que embalou es nomes. Ele analisar. E jubi tambem. E posso entender como nome. Que na sede chef de governo. La chef de governo. Ma forma se governo. Para ele se presente de novo. Para presente de jubiwa. Local. Nomes que estão na lista. Com o primeiro ministro. Lutisi. Para vencer. Membros do governo. É óbvio. Como presidente da república. Tenha caneta na mão. Para esclarecer. Nomes que acha. Como a. Pabia de motivos. Provavelmente. De justiça. Pabia de outro. Manhas. E o público concorda. Que não faz parte do governo. Porque na verdade. Primeira figura do país. E chefe de estado. Sinceramente. Então. Manha. Que será. Conte-se. Elias. Não na juve. Não na pedição. Para tudo. Tudo. Na normalidade. Estana. Falando de. Nome. Tipo. Geraldo Martins. É. Seres. Para. Não na. Boa. Medrito. Esse. Esse. Não é mais parte de intriga. Que a. Draman. Tu. Vem. Entra nele. A. Não. A. Minha. Tama. Uma. Atenção. Não. Tama. Atenção. A. Prop. No. 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 Garandis. No. Partido. No. Com ligação. Bom. Na minha. Cível. Uma. Clássica. Não. Leva nada. Da. Draman. Não. Um. Sufá. Um. Sufá. Fú. Para. Não. Se que. Existe. Nada. Mas. E. Muitas das. Vezes. É. Aronocu. Se africano. Africano. Com parte. Poder. Poder. E. Um. Cus. A. Africana. Catabrinha. Cus. Poder. Ao trabalho. Turé. Estana. Menciona. Nome. Dijinde. Por exemplo. Ina choma. Nome de. Nome de. Doutor. Geraldo. Martiz. Ina falar. Nome de. Geraldo. Pabier. Que. Comandava. Travani. Basia logo. Na. Falau. Coman. Presidente. Tem. Que. Pabai. Diwubil. Paca. Diwubil. Diwubil. Nome de. Diwubil. Diwubil. Boutena. Problema. Justiça. Que. Manena. Fravos. Nome de. Domingo. Nome de. Geraldo. E. Mas. Limpis. Ainda. Se. Cabeça. Na. Justiça. E. Que. Mas. Que. Se. Levado. Falar. E. Recado. Que. Se. Socorro. Dar. A. Dramar. Turé. Pevim. Papel. Amar. Não. 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 Conta. É. Não. Conta. Se. Socorro. Ano. Nostal. Permanente. Não. Falou. Não vai. Férias. Não. Nostal. Permanente. Tudo. Que. Eu. Pensei. Que. Podi. Disturcer. A. Sociedade. Nostal. Para. Conta. Dito. Como. Que. Verdade. Não. Sensibilizei. O. Povo. Pe. Cabrinha. Rapada. Boss. Pe. Cabrinha. Rapada. Boss. Agora. Turé. Bo. Bo. Pude. Calculação. Mas. Como. Que. Domingos. Por exemplo. Encara no meio gerado. Só. Requebalem. Essa cabeça na justiça. Mas. Se. Nem. Cabeça. Cadá. Se. Só. Cabrinha. Turé. Nem. Cabeça. Cadá. Bom. Pabão. Tinde. Pabão. Tinde. Sim. Pabão. Calcula. Pabão. Pensacomá. Pabão. Tiga. Primeiro. Ministro. O. Posseiro. Diputado. De nação. Justiça. Ainda. Cuta. Bã. Justiça. Cuta. Bã. Puntada. Limpo. Ou. Anca. Limpo. Sindibir. Bã. Anca. Libir. Bã. Se. Só. Cabeça. Cadá. Ainda. Pou. Bocam. Nem. Pensacomá. Bocamá. Tene. Memória. Para ela. E. Cá. Por acaso. Comandá. Tudo. Listas. De candidatura. Tere. Bã. Bã. Tere. Bã. Supremo. Tribunal. de Sissoko. Que tribunal. Bocamá. Ile barola. Que tribunal. Canalizal. Tudo. Bã. Fale. Si. Dintis. Limpo. E. Pou. Deputada. Dintis. Limpo. E. Deputada. Kouma. 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 Tribunal. Atravante. Geraldo Martins. Alguém. Kouma. Limpo. E. Limpo. Antidebocinado. Dinduja. Dinduja. Entra. Problema. 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 De resgate. Que bo pega. Traga. Geraldo. Problema. De resgate. Tribunal. Bã. Nangy. Contal. Com a. Geraldo. Boulimpo. Pus. Resgate. Kabay. Que existe. E. Fala. Subventação. De brema. Camara. Com o. Jomaf. Ponto final. Resgate. Kabadina. E. Existe. Resgate. Quem está passando de banco. Domingo. Comerciante. Comerciante. Geraldo. Comerciante. Comerciante. Como é que ele. Boupa. Contal. Quem é que resgate. Boupa. Pudi. Boupa. Semininho. Quem é que resgate. Anto. Aquilo. É limpo. Naquilo. Cabo. Mas. Caricante. De coisa. E. Domingo. Resgate. Domingo. Se mô. Spray. Rabay. Na. Suma. Tostumunho. Tostumunho. Domingo. Tem alguém. Que tem problema. Desgate. Resgate. Problema. Do Dr. Gerardo Martins. Mas. Domingo. Mas. Suma. Tostumunho. Esse. Esse. Inclusive. Multinete. Quer dizer. Domingo. Mas. Suma. Tostumunho. Gerardo. Libado. Quer dizer. Gerardo. Tirado. Agora. Tem problema. Agora. O gosto. É problema. Acabar. A mim. Tostumunho. O gosto. É problema. Ficaria. Perseguição. Perseguição. Tralhe imunidade. E cara. Vai via. Nga. Suma. Só. Para vir. Comer. Domingo. Suma. Domingo. Casa. De resgate. Que. Ele é motivo. Já. Não. Bim. Assim. Tamar. A. Se. Vingar. A. Maggi. Presidente. Vale. A. Romani. A. Bois. Triste. Tem. Que. Bas. In. Da. E. Analisar. Pabia. Não. Domingo. Vergonha. Uma. Vergonha. Nacional. Comandante. Todo. Deu. Um. Bom. A. Boca. Papel. Deu. Probeiro. Não. Vale a pena. Falar da. Dormantura. Sinceramente. Vai. Com. E. Triste. E. Hermosa. É. É. Senários. Tudo. Uma. Sissoko. Na. Queria. Línea. Guiné. É. Na. Propara. Sem problemas. Pensando. Não. Cusa. Que. Que. No. Papel. Vai. Lé. A. Manga. De. Tempo. E. Né. Catarda. Depô. De. Depô. De. Passação. De. Sissoko. De. Presidente. De. Cedia. Que. Sissoko. Fada. Gente. Lyu. Com. Na. Cedia. Quiria. Un. Força. Antigolpe. Inca. Cibiquet. O. Cibiquet. Cibiquet. Amin. Cibiquet. Estou. Que. Tapu. Forças. Armadas. O. Torrenta. Vc. Pena. Raiba. Delis. Un. Forças. Armadas. Cus. Meternal. Más. Inteligentes. Cus. Más. Isso. Inteligente. Como. Cibiquet. Cibet. Mas. São. Contiro. Abril. Conta. Bom. De que. Dia. Não. Fala. Bosa. Com a. CD. A. O. Goz. Serial. Existe. Só. Na. O. Único. O. País. Que. Existe. Mas. Sido. Acabaram. De. Entrada. se socorro como presidente de sede ao cabo se não gosta de existir será o seu órgão está cumprido cumprido o único país na na mundos e na guinavissão o único país no mundo que está com a tarefa de seriam guinavissão que existe mais ela boa de onde a boa de boa será o que é que passa na na níger o gelado fala ali pode vir delegação de serial depois do golpe de estado cuidado na níger é que vai lá é o que é recebido se ele é o bom para esse povo guinense olha povo guinense não está preparado para qualquer momento que vem qualquer delegação de serial não receber de forma que a gente recebido para mostrar seria o como a nossa não cansa não está fácil que a nossa fato de seriam no camis de serão será o continuo lá não é com ficar de ficará sair na guinavissão no camis de sede ao sair na guinavissão serial não cansa sede ao países que estavam na sede ao que sair tudo fica tranquilo tudo fica tranquilo sede ao é problema tudo é problemas que o botão já então antes de subir o sede ao próprio que está criado é golpes como a gente está sendo sede ao próprio que está criado sede ao é que é exemplo para nenhum país no mundo o único se sacou com esse grupo único não coloca por um contínuo de que ele está marcando a serial pode ver como é que é esse de serial na níger é soltar a minha roupa não sei não passou tê-los que pedra será o fraco para baixo o que é que a bolha é senhor níger delegação de ser o que na frente eles pedras para Não é só isso. Não merece nada. Nós não vamos ter cidadãos. Não vamos ter cidadãos. Se cidadãos, se mostraram como estão a cidadãos. Ele se ensina alguma coisa. Cidadãos... Ela é para isso tudo. Para ele mandar tropas. Ele não sabe mandar tropas. Não. Ele não gosta de nada. O país está tranquilo. E cada criança sabe que se chama como fala assim. E carga militares militares de Senegal. É bem rumo. Para a Portugia. Você sabe que é petróleo. Para a Portugia. Você sabe que é petróleo. É que ele não gosta de nada. Força antigolpes. Força cidadãos. Força cidadãos de quê? Força serão, o que é que serão? Serão é zero, garante Serão que existe mais no mundo, que existe Serão existe só para se segurar esse grupo Que existe mais A não tem que ser serão espoticamente Pai, ter arrancado, tem que ser Ele só, não é eleição Presidencial, não ganha serão, não tem que desvincular Que ele tem que vai e vai, fica lá Não quer poder controlar serão A Osmo de Moura Tânia fica tranquilo Tranquilo Cabo vem repanhando a sede de serão Sede de serão Dentro do campo, vem de que estava É que é para quem? É que é para quem, porque serão que presta nada Serão que presta nada Serão merece só esse que ele se vê Não tem que continuar decidindo serão Na Guiné-Bissau, é que é possível É que é possível, na gente Não é por conta de serão Porque quem serão também faz A Guiné-Bissau, que ele é uma cria dessa A não tem não lei, serão ainda Quer dizer, o que está conseguindo entender Não governante, a nós, lei, normalmente Se existe algum problema Na Guiné-Bissau Que não tem nenhum outro Se não, na baseia, em termos de lei Em termos de lei Se não, a gente vai pedir Não, a gente vai pedir para ser fora Para vir jurado Para não ter problema de não lei Não quer poder, basta, na combina Para Senegal Para Guiné-Conakry Países que fazem parte de Quer dizer, é país de língua francês O que pode, porque não está junto Constituição com eles Não está junto Não vai na CPLP É gente que não tem a mesma Forma de governação Não tem a mesma lei Constituição com eles Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Não sei o que é isso Já Não sei o que é isso Mas não tem a lei Não tem nenhum problema É se bom para a gente Entender esse direito A lei de Guiné-Bissau Não tem nenhum problema Problemas são os pecadores Que estão no adiante Problemas são os pecadores Que estão no adiante E não governantes É lei que Portugal tem É lei que Cabo Verde tem Quem é comandê Aqueles que estão tendo problema Quem é comandê Que estão tendo problema Algum negócio Cabo Verde Pude ele sonha na guerra Problemas de eleição Mas existe na Guiné-Bissau Porque homens Que estão no mistério espital E não tem que lidar com a lei E não tem que lidar com a lei E não tem que lidar com a lei Porque alguém tem que fazer O que eu falo assim Quer dizer A lei que tem Quem é comandê Não tem que ir no consenso Não buscar consenso Mas vamos buscar consenso Com a Ora que a menina Buscar consenso A lei que tem Existe lei Se lei tem Então cumpre lei Então aplica lei Para cumprir Ora não Não busca consenso Não tem lá 10 pessoas Não busca entendimento Ora que tem 6 pessoas E tem maioria Não baseia nela Que lê consenso Para não buscar entendimento Mandei que tem lei De república Porque até invoca consenso Então aplica lei Então aplica lei Agora não vem Bata assim Está ali Uma papada Apunta CDAO CDAO Não vem durante Fazer revisão Que é que CDAO se brinou Constituição de repúblicas Que é Que Se não cumprir Algum coisa De não consenso Não cumprir Não cumprir nada Vai apuntar Portugal De não consenso Se encontrou Missa de verdade Vai apuntar Portugal Ou vai apuntar Cabo Verde Não tem o mesmo Sistema de governação Que eles Mesmo Bopara Queria problema Na país Bopara E justa já É povo cansa Não contamos Mangas e vias É povo cansa De problema Bopara O mar se socorro Calma é povo Não exemplo Falou como Islã Nesse Algo Mostra Nesse Algo Mostra Domingo Esse que está Na cabeça Do domingo Vou ir ao direito E mandamos cartas Na todo o partido Como nós juntamos Não construir Guiné-Bissau Porque é o país Que pertence A nós Tudo E ainda Depois de acabar Tomada de posse Eu tinha saído no parlamento E disse uma declaração Muito bem claro E contar com Não tem que dar benefício De dúvida A homens guineenses Nunca pode Desconfiar De um outro Também tanto Não dá Alguma confiança A nossos companheiros Nesse caso Não Não fala Por exemplo PRS Não Mas nós Juntamos com eles É atrair Aliás É atrair De outra forma Não dá benefício De dúvida Não dá gente Benefício De dúvida Que o domingo Fala Tem hora Que aprovar O contrário Não tem que Tener FNS É fácil Mas assim Mas eles próprios Vêm Contando que Nós temos Novo PRS Não dá benefício De dúvida Tem hora Que aprovar O contrário Domingos Vêm Mostra Um espírito De mais uma vez Espírito de Islã Que ele é espírito De Islã E por dar Tudo Que eles Que perseguem Na Borgime Que eles Que faz Ele em Cacipe Que combina Tudo Não sinta Na mesmo Banco Não papia Não pensa Guiné-Bissau Para não levar Guiné-Bissau Para dentro Que ele é que interessa Que ele é que interessa Não interessa Aos E acabar Vingar Para aí Ma cabara Interessa Aos Vingar Bote Que ele é Vingar Se sacou Que ele é que interessa De domingo Se interessa Que ele é que interessa Que ele é que interessa Nunca com a ligação E que ele é que interessa Nunca com a ligação Mas ele é que interessa Está fora de hipótes Junta tudo Que quem Que não é irmão Tudo E disseram muito bem No Luxemburgo Resultado contado Sim E contado Mas nós que ganhamos Mas nós tudo Que ganhamos É que por tempos Reduz Nós juntamos Não leva Guiné-Bissau Que não pertence A nós tudo Mas se o que O que não Entendesse Se o que está Só não queria problemas Só não ia abrir Espregado Para não existir Problemas Não vai som Bata a combina Para a gente A problema A gente A gente A combina A guerra A guerra A guerra Que que é Má A polícia A vida A guerra Continua A combina A guerra Ah Eu penso Não vou terminar No papel É chulo Mano Não vou terminar Com o curso Não vou No papel É É Na papel Sobre No artistas Eu sei Bem que tem Mocotas Artistas Têm fama Nem Mas Mas Termina Com Coisas De artistas Né Olha É o último Tempo Na rede Social Manga De Cômbulo Sobre Artistas Pois Pelo Pano Olha Hã Manga Com Sobre Artistas Né mas agora eu tenho que dizer muito bem claro para os meus músicos e crianças eu falava já em um direito depois do resultado ele contado bom só na aliás, sumei a divisão sumei ele está falando com eu nunca pude pensar no combate de ditadura eu acho que eu nunca pude combater gente que está à frente própria de que ditadura que é assim verdade que é impossível non, não podemos dizer se isso é um pache não podemos dizer que é um pache mas não é assim que a gente vai falar com a gente ou que é uma hipótese para que eu nunca pude falar o que nós temos que dizer muito bem claro eu não sei que a gente vai falar é claro, eu não sei me sentindo demais e bom para o batante dele pgc como instituição pgc como partido pgc nunca cana batomão decisão para falar com a nona bicota concerto de qualquer morador de banyo e aí a libano na fase não vou sentir direto não não aplica de onde porque a deixa manhã di Alexa vem lembrar aí que a tua premita eu trao negros em casa a segunda você tem声 de Limar e cada não artistas de Guiné-Bissau. Tudo as artistas que apoiam esse regime durante o último tempo. Nós estamos muito bem claros. Nós não estamos contra ninguém. Aliás, como falamos, a PIGC não podemos falar. Não vai contar o concerto de qualquer um dos artistas. Mas a nós, como povo, como maioria, a nossa maioria. E tem uma coisa que é verdade. Tem uma coisa que eu tenho que entender. Na hora que a gente falar, por exemplo, do Justino Delgado, eu tenho que entender uma coisa. Se Justino e artistas que têm mais fã, se têm mais fã, se colegas artistas, ou se Américo Gomes, se artistas que têm mais popularidade. Esse não é só um exemplo. Para entender, cada um deles tem que saber claramente que a maioria de gente que serve o fã, se o bai para fazer o balanço, a maioria dos militantes do PIGC. E militantes do PIGC. E por acaso, como anda, a hora que eu vou desvincula, só o bai para o outro lado do PIGC, terá um problema. Para entender, se a maioria dos fãs que têm, eles são gente que mais gostam de bós, e pertence mesmo que o partido. Mas, não é para ver que bós, eu vou entender, porque tem que apoiar a ditadura para continuar chutando, continuar raptando. Isso é bom para não contar a gente que é verdade. A nós não é contra nenhum artista. Não é contra Justino Delgado. Aliás, a gente está falando. Quem é hoje? Minha artista preferida na Guiné-Bissau é Justino Delgado. Canta canção, ele está admirado muito. Um grande cantor. Justino Delgado. Não é para ver que a gente tem que apoiar a ditadura na Guiné-Bissau é Justino Delgado. Ele é o chefe de canton. Eu sou o chefe de canton. Justino Delgado. Américo Gomes. Vou afastar duro tempo, vou falar no catapoyan, que eu vou entrar na corrida. A gente tem que apoiar a ditadura. para cantar na campanha de Deus. Não é caba-vos que cobra a gente de dinheiro para cantar na campanha. Rede social, ativistas existem pés. Ativistas têm mais importância do que músicas para cantar na eleição. Que nós estamos claros? Que aparecimento do ativista, não é para cobrar gente de dinheiro para cantar. E que existe já? Justi, não falaram com a boca da poder. Vou falar com a boca da poder. Não falaram com a boca da poder. Não falaram com a boca da poder, nunca capurifiquei que ganha. Não falaram com a boca da poder. Não apontou, não falaram com a boca da poder. Não falaram com a boca da poder. Que fama que cobra dinheiro para cantar na eleição para cantar na eleição, não falaram. Se você não faz a boca da poder, não falaram com a boca da poder. 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 Ativistas têm mais importância. Se você faz um espectáculo, ano por ano, mês por mês. Se você faz uma música, são certos mensagens de ganha. A música tem influência também na sociedade, sim. Mas, bota-se de certo. Por exemplo, se você não canta, bota-se de canta, por exemplo, o canta ali de falta de comercialização de cansanha de caju, o canta aqui, o canta aqui, o canta aqui, o canta lá. Então tem manga de jornal, escuta disso, o canta aqui, o canta lá. Ativistas estão tecido semanalmente. O que é que não acontece no país? O que é que não passa? O que é que a antiga passa? O que é que está enfrentando a mentira? O que é que não é verdade? Bota conseguir sensibilizar o povo. Bota desequilibrar tudo. É com a boca antiga. Eles vão pensar a voz clara. Então, eles pedem a voz muito bem, claro. Digo como, a não é a voz clara. O próprio P.I.G.C. A não é que a percepção é de artistas. Não tem não artistas. Artistas que, como o pecador, quem que se está na cancela, dele na doença, e se está na morte, e lida que botei na morte, e por alguém. Que artistas que sofri com nós, nem que sabe tudo de rapos, espancamento, que artistas que sofri com nós. Não abaracei, eles tia hoje, tia manhã, não conto não abaracei, eles são presidenciais, não abaracei a voz, não está junto com você. A voz que combantolis, que combantolis, que está buscando soldado, que tem dinheiro, que ela gosta de ter na campanha. Vou continuar a ficar naquela do combantolis. Não avisa a você, tudo você vai sustituindo na cara, vou, não rumo de você. O seu cardinal tem que ter um grupo. Vou desculpá-me para a espécieção. Tem que ter um grupo. Vou bairro aqui para o grupo. Vou fazer parte de um grupo, vou ficar lá. E que tem de mal, não, falando com mim, papia com mim, e falam com mim, e aí, eu vou bairro aqui para a espécieção. Não, a minha prova é partir de PGC. E que tem, que tem de ali. Para que a quem mantém a sua profissão correta, que a quem vai vai. E que tem de ali, que a quem vai vai. para você, para você. Como vou falar a você, que você tem de ali, não é assim. Não ganhar, ele é assim você. É assim você, Não ganhar, que maioria sim, não continua a ganhar assim você, eu vou contratar na minha equipa. Que lhe xinguele dominando? Não abraça? Na castigo, na tudo. Não continua a abracer eles, não continua a andar junto com ele. Não vai contra a você. Não vai contra a você. Mas se me eu, eu vou cjuíco, vounightar meu dinheiro, vou celular o que meia, como dá você. a nossa amigas não vai na mela me lançou e na pintada no lado que ela está a mim em vez de babubar a cara de jamanca em vez de babubar a cara de jamanca agrupamentos de Tina Banené Pereira cantando músicas bonitas, Maio Copé esses artistas que vêm conosco no castigo, na bocadinha em bocadinha eles que não vai com eles mas Justino, Américo Gomes, Jenis de Lima não sei aqui o grupo a voz do grupo de gamela, vou ficar na gamela vou ficar lá, vou afastar de nós vou afastar não é pedindo a voz, que seja, para bom caráter que vou vir mais e mais, para mim falar, não eu não tenho papia com ninguém, não tenho papia com ninguém para a IGC, não é contato a voz eleição presidencial, artistas que sofrem conosco, na todo o castigo de tempo que eles que não continuam com eles eles são eleitos, eles dizem que eles são sabores, para eles mantinam essa sabores como eu trago o dinheiro que eles, para eles trago o dinheiro mas não é contato isso com eles e acaba já, cobrar dinheiro para cantar campanha, e acabar ativista, não é não tem a voz mais importância de que músico na campanha não tem sensibilidade a povo marico, não é todo o bido a voz, é momento, não é o bido na canto de lado quem é citar o pecador se classe partilha, não é o bido para militares não é o bido na todo o canto de aqui, não é o bido para fazer campanha não é o bido na쉬 дети, não é o bido narupta então, como a pessoa tem importância a existência de ativistas já que vai ser então, se você não entra na rede social para vir em seu sangue, a coisa de artistas não, não dizê-los o partido não manda mais com certos, ninguém mas elas são a voz do granisco não se repete, nem o que vai fazer itensão não vai marcar concedos, não vai isso continua, não vai senão, mas não vai, não vai singing CCTV eu vou apoiar a ditadura para o sultano. Se eu quiser comprar bilhetes para o barulho, eu vou acabar agora, se eu quiser o sultano, para o engrapetado. Eu vou apoiar. Porque quem vai se socorrer, não faz o dinheiro na China. É bom, gente. Mas eu vou apoiar isso. Para apoiar aquele grupo que não matou o povo, que todos os escolas, todos os hospitais, todos os outros, para ver que ele quer ganhar dinheiro. Não, eu vou encantar, e está ganhando. Não é por quê? Não é por quê? A minha professora é que eu vou apoiar o sultano, 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 e a minha professora é que eu vou apoiar o sultano. Nós estamos? Vocês estão aqui? Eu vou apoiar o sultano, eu vou apoiar o sultano. Eu sou uma pessoa que não pagou? Eu vou apoiar? Eu sou umopes, eu vou apoiar o sultano. Aham. Domingos 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 Então SP fica muito bem claro Para os artistas Muito bem claro E com a PAGC que manda De concerto De Diana de Rima E com a PAGC que tem nada a ver com ela A nossa militante de PAGC A nossa que não nega Para o mundo A nossa que não nega A nossa que não nega eu gostaria muito não está na é bom contagem de crescentes ou em coisas que está engançando uma cadeia sanar com Nini o dia descura fácil ser o casamento este tempo ali no alguém funda manca toda essa na que menina direto bom e novo casal seguintes que na por para ser casamento que não há de dizer eles não há de dizer eles sucesso nesse casamento e tolerância e é por dar outro me me segue vara boa noite para ver que porque casamento bom e bom e não bom criou cansamento ele que mandei falar casamento e cansa cansamento casamento e cáncer me injerta sofrer na porta de casamento e homem também tá sofrer na porta de casamento tá sofrido por mim já porque bom para eu não lembro que o saco sanar que Nini na casa é pertence que é pertence o religião que islâmico religiões não é muita das vezes gente tá confundir tio para falar com a é é é é um sumar os humanos humanos tá castigar ninguém é que não e bom só para não entender e bom só para não ter se ter religião que da facilidade a milhares islam e portos e migraté dimanche é dimanche da gente manga de exemplo para gente agora por exemplo a miguel serein a presença na berça na guiné é mede de serein a massive gravida na possibilidade de profeta fala que que sa a de 10 e conta com o maco e figu de mim à bombas na mistalina na belga é dixarene si pretende a fracifique de mim e E agora, eu falo com quem se aprecia, que eu vou sentir a saboura de minha alma, porque eu vou dizer que eu vou ver a casa. E por isso, eu falo com o pai, mas eu falo com o pai, não posso fazer a casa. Então, eu falo com o pai, não posso fazer a casa. É isso, é isso. Para ver que, quando você se trata do programa, o pai diz, existe de uma forma. A minha o sas, se eu falo para trabalhar, se eu falo para trabalhar, se eu ficasse aqui na casa. A bim, 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 eu falo de cama, com o homem que ele pula. Quando eu falo de estudar, está no caro que ele pula a casa, o homem que não pula a casa. é que o Estado se vê em casa, o Estado se vê em casa. Ele não está com medo. 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 O Estado se vê em casa. Ele não está com medo de se ver o sexo dentro dele. Ele não está com medo de conseguir eles. E ele não está com outro argumento. Os senhores, eles estão com a conta de Peseta com os barrares. As pessoas não estão com quatro, todos os outros. Quatro. Ainda vai confirmar mesmo que eles não estão com os nossos alunos. ele se diz a ter sexo dentro do mundo enquanto que a sede fica concentrada, está com uma acusação a mulher, então ele dá a mulher muito, muito isso não é alguém que dá a mulher muito, mas muito então, e bom sofrimento no casamento, casamento homem que mulher tem que sofrer para outro não tem que sofrer para outro porque mulher que é obrigado a trabalhar na papel da sede homem que é obrigado, se homem tem a possibilidade tem que dar tudo o que merece mulher que tem esse trabalho na íntegra tem que cumprir, homem que tem que dar tudo mulher que tem que dar, homem que tem que dar ao contrário a mente que a nossa sociedade não é que a gente é tudo pobre às vezes, às vezes, a gente tem outro mulher que está mais a trabalhar de que homem, mas porque no casamento tem sorte mulher um por casa, mulher que está tendo sorte mais do que mim ainda trabalhando, ainda ganhando dinheiro humano do que mim mas, e tem um curso aqui, verdade na íntegra, eu não tenho o conceito de íntegra eu não tenho o conceito de íntegra eu não tenho a polícia de alguém que trabalha muito homem presidente de um país eu não tenho a trabalha muito mas, eu não tenho salário e só 50 euros ele está ganhando 2 mil euros que esse dinheiro não tem nada lá homem que tem nada de dinheiro sem ganhar eu não tenho a polícia de íntegra eu não tenho a polícia de íntegra que tem nada de dinheiro se Cerrado eu não tenho a polícia de íntegra ele tem que ganhar 2 mil euros esse íntegra ele contou como que tem nada de dinheiro se ele partiu, e deu toma vontade ele se tornou a polícia mas, ele acabou de dizer que ele vem para dizer esse íntegra esse vai mostrar pra você aquilo que ele vai ser para mim Então, a mulher também nunca pega homem. Para ver como mais é sorte, mais é o que tem dinheiro. Então, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Tudo que é que fala, tem que ir, irmão. Não mostra como a outra coisa. Não, Deus te ensina o exemplo de profeta assim, mulher, que dizia tu? Que dizia tu? Primeiro que você é mais profeta grande, idade, mais é. E mais é idade. E acaba, mais é sorte, porque mais é o que tem dinheiro. Mas, que dinheiro que tem, idade, seu homem, que é o profeta. Nenhum dia, ele vai armar de mim, para falar que eu vou garantir, ou vou ter dinheiro, ou eu vou ter dinheiro, ou eu vou ter dinheiro. Ele vai falar nunca nada de mal sobre bens que idade. E fica sempre em baixo dela. Se está em ordem, se está tudo, se está em submeter na tudo, que dinheiro que idade, e facilita tudo. Então, ele que manda, na momento atual, Deus te ensina o dinheiro, para mais um homem sorte, Ou achar que eu tenho que me puxar dentro dela, não tenho que bater a cheia para vir ao master, eu vou ter dinheiro dentro dela. E que existe, mesmo que o dinheiro que o master tem que ficar, é barra dela. Barra dela. Não tem nada de mal, não tem nada de mal, tem nada de mal, barra de seu ordem. Mas, não pode abusar de outro. Então, isso é que eu pedi felicidade, para ninguém que está na. Ninguém que está na. Eu pedi felicidade para o casamento que está na vizinha. Eu pedi felicidade para o casamento que está na vizinha, hoje, facilidade. Porque eu pensava na falar alguém... É... 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 Eu me apontar alguém e falar... E parece dia 5 de agosto. Eu pensava na minha imagem, pensava como ele fazer o baiá oz. Mas... Como um musulmano quer ser, para Deus fazer ele ser sinta, como um musulmano, para Deus poder ser cedo, bom musulmano, nascer porta de casamento, para eles serem filhos, para eles serem filhos, para eles serem um bom muçulmano, para Deus livrar eles tudo colado de mufonesse de pecadores no mundo e livrar eles de pecadores mufonados e deles sucesso sempre na ser caminhada nós estamos juntos e o colega de luta, e o colega de guerra nós lutamos durante tempos tudo, para pôr verdade na Guiné-Bissau então nós juntamos, que religião que calcamos falar como porque a voz muçulmana a voz que é irmã, a nossa irmã mesmo que a hermandade de Islã, nós não continuamos mesmo, que a hermandade de luta para a Guiné-Bissau mas sucesso no casamento entre Nini e o Saná um forte abraço, Nini, um abraço para vocês, bom, não conseguimos para a questão de Deus, não está no bom casamento, se encarna está, e depende de Deus ela que está dizendo tudo, mas não deseja a vocês esse casamento com tudo felicidade pedi a chegar, e chega muito para a nossa música ali a gente vai precisar de alguma coisa, prova, a gente vai apagar tudo que a gente vai agregando a inflictão para o que a gente a gente vai ter agora que... um momento que a gente vai ver a gente vai realmente com tudo, pode isso um momento muito quanto eu kilometres eu tô dando a gente que ela pode melhorar que eu tô fazendo eu tô de a gente vai en Kinda O que é que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok na minha irmãs na Binsay na dedica é música e panini que sana e vai ter não bom casamento sombra com música própria cara sombra com música própria fala música fará com a panini seta sana nini seta sana então essa música e para obi parabéns sana parabéns nini E aí 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 Amém. 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 Margarida Pereira, está bem, não é ligado em mim, está bem, eu não pago a multa, o que é que eu fiz? Obrigado, Nini, obrigado, o 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 que eu fiz? Ok, não recebi chamada, vou pensar, vou pensar, vou... Não saí já não. Ok, vou ficar direto. Raul, como é? Raul Monteiro, não liguei também. Ok, bom, um forte abraço, um beijinho para todos vocês. Obrigado. Obrigado.